Sob o olhar de meu Senhor, na divina presença de Nossa Senhora do Mar, sejam todos copartícipes de tudo o que Nosso Senhor quer vos dar. Não se atente às derrotas da vida, procure sempre se corrigir, se melhorar. Pois toda vez que o mal acontece, dentro das proporções que você vive, você não tem ideia do mal que poderia ser muito maior. Quando Nosso Senhor intervém, às vezes você não gosta, principalmente quando algumas coisas materiais estão em jogo. Onde há fé? A fé pouco existe. A fé é aquela energia que lhe traz o sustento para tu enfrentar a dificuldade. Mas dessa dificuldade tu usar de sabedoria para poder encontrar novos caminhos, encontrar novas respostas, jamais alimentar a revolta, jamais alimentar o desatino, o desentendimento, jamais dar força ao mal. As companhias espirituais vão se somatizando, sabe? Os inimigos também vão se aproximando. As coisas ruins vão tomando conta da tua cabeça, principalmente quando tu vai ficando cada dia mais revoltado com as coisas. Cada dia um motivo para a revolta. Cada dia um motivo para tu xingar, blasfemar, mas simplesmente culpa a Deus, culpa os espíritos, culpa a todo mundo. Menos a sua má gestão. Menos a sua má administração, enquanto as coisas estavam tudo bem. Nunca se pensava no futuro que as coisas como poderiam ser. Normalmente se perde pelos sentimentos que cada um tem. Vaidado, ego, ignorância, arrogância, prepotência. Isso tudo vai gerando em ti expectativas que o deixam cego. Quando não se tem os pés no chão. Onde não sabe se prever para prover. Onde não se sabe guardar. Guardar para saber o que fazer depois. Onde os investimentos têm que serem feitos com sabedoria. Para que você consiga administrar a sua vida nos momentos de dificuldade. Nosso Senhor vem sempre chamando seus filhos a fortalecer sua fé. A manter sua sensateza. A botar seus pés no chão. Para dar um passo com sabedoria antes de meter os pés pelas mãos. Não se deve deixar enganar pela ganância. Nem pelos erros sucessivos. Nem por suas precipitações. Às vezes você quer que as coisas andem depressa demais. E você não mede as consequências das atitudes que tomam. Aí você mesmo cria as dificuldades para a sua vida. E você começa a não entender por que as coisas não dão certo. Todas as coisas precisam ser bem maturadas. Bem pensadas, bem planejadas. Demora-se muito mais tempo para você planejar alguma coisa. Do que para executar. Quem não planeja não sabe o que vai acontecer. Quem planeja já sabe todas as contingências porque acompanha o mundo como o mundo está. Acompanha o comércio como o comércio está. Acompanha as indústrias. Acompanha o governo. Acompanha as expectativas. Para que ele não faça investimentos errados na hora errada. Porque ele quer. Porque ele acha que é bom. Tem muita gente que é empregado. Que quer virar patrão. Só que não aprende a se colocar no lugar do tal. E acaba com isso perdendo tudo que tem. Tem muita gente que não sabe administrar o pouco. que é ter o muito. Tem muita gente que acha que ter o muito conseguirá ter fartura. Pois não sabe administrar nem conviver com o pouco que tem. Nosso Senhor já disse que quem é fiel no pouco. Tornar-se-á digno de ter o muito. Mas quantas pessoas pensam nisso? Cada um pensa no eu. O eu. O eu. Por que aconteceu comigo? Por que tem que ser assim? Será que tem alguém fazendo uma cumba para mim? Será que tem alguém desejando o meu mal? Seu pior inimigo está dentro de você. Seu pior inimigo é você. É muito difícil as colheitas. Só que se você não tiver amor próprio. De reconhecer onde errou. E não ficar mais se culpando. Não ficar mais se lamentando. E se fortalecer. Para você recomeçar a sua vida. Você não vai conseguir. Sem humildade você não consegue ter bases. Tem gente que vem aqui e reclama, 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 reclama. Mas não ouve nada daquilo que o guia está ensinando. Quer que o guia faça tudo, mas ele não dá as mínimas condições de fé e dignidade. Não consegue mudar o discurso. Não consegue mudar as palavras. Não consegue pensar. Que é só que as coisas venham, venham a nós, venham a nós, venham a nós. E quando é para fazer do vosso reino, vosso reino, vosso reino não dá. Só vem a nós, vem a nós, as coisas não fluem. Quem pensa só em si, não está apto a viver em sociedade. Não está apto a viver em família. Quando as coisas vão mal, o seu assédio espiritual é muito ruim. Quando os seus pensamentos estão muito errados, os seus amigos espirituais que estão ali te assistindo são muito do mal. Quando alguém te incita a revolta, quando alguém vive só incitando a mentira, a covardia, isso tudo são assédios espirituais que são atraídos por quem está vivendo isso. Se o pensamento é alfaiar teu destino, tu imagina a sua vestimenta como é que está. É só tu saber o que tu pensa, que tu sabe o que tu está revestido. Se tu está sempre muito revoltado, tome cuidado com o que tu pensa. E se esses pensamentos não vão embora, porque algo em ti está sustentando isso? Quando o Espírito fala, faça esses banhos, que esses banhos vão afastar essas energias ruins, as pessoas falam, ah, eu não posso fazer esse banho. Não dá para fazer isso. Assente uma bela. Acende uma bela e faz uma prece. Ah, eu já acendi muita bela, não adiantou nada. Porque do jeito que tu acende, tu pode acender uma bela para Deus, tu pode acender para o diabo, depende de como está a sua vibração. Tu pode fazer as coisas para você, tu pode fazer as coisas no mal também. Em vez de tu tirar o mal, tu está contribuindo, entendeu? Para que isso continue. Tu tem que fazer força para tirar o mal. Tu tem que fazer força. Tem que fazer força para tirar o mal dentro de você. Para que a sua vida volte a caminhar. Quando o guia fala para você o que você tem que fazer, é porque ele está vendo que tua vida está indo para a ladeira abaixo. E ele quer te ajudar e você não deixa. É hora de você fazer um esforço muito grande. Tem que mudar o pensamento. Tem que trabalhar os sentimentos. Esses são os seus dois piores inimigos, se você não souber alinhar eles. Os maus pensamentos atraem os maus espíritos. Os maus sentimentos só atraem revolta, mágoa, rancor. Aí tu fica aí revoltado com o mundo, achando que o mundo é o culpado por que sua vida está assim. Deus te dá oportunidade, quando te permite vir a uma casa espiritual, para tu ouvir os ensinamentos, para você parar de ficar revoltado, parar de culpar os outros, parar de botar a culpa nos outros. E você se acertar. O espírito avisa, não faz isso, tu vai e faz. Sabe depois, vai ter consequência? Vai. Já foi falado para muita gente, não faz tatuagem, que isso aí vai lhe trazer consequência, até no seu prana, até no seu perispírito. Ah, não estou nem aí, vou fazer, acabou, quero ver o que vai acontecer. Vai ver, vai pagar o preço. Fazer o quê? São escolhas. Aí as coisas começam a não fluir pelas escolhas que se faz. Aí aquilo que parecia ser algo muito bom para a tua vida, tu fez as escolhas erradas. O guia vem aqui, se lasca todo para vir. Se vocês acham que é moleza para um guia vir, não é não. Toda essa violência, todas essas truculências, essas drogas, esses filhos mal educados, esses pais desesperados, essas mães loucas, esses pais doidos. Isso tudo cria um astral ruim em todo lugar. Então, para o guia vir, tem que romper todas essas barreiras, enfrentando isso madrugada, para vir ajudar. Vem falar as coisas para não fazer. Olha, não faz isso. Não comece a usar droga. Não comece a encher a cara para você justificar as suas falhas. Não coloque tatuagens, porque essas tatuagens têm ligações com falanges do umbral. Mas é bonito, é isso e aquilo. São as armas que eles usam para te iludir. E, infelizmente, a deformação vem. Criada por cada um, você cria o seu destino. E a gente fica muito triste, fica muito triste de ver as pessoas indo, ladeira baixa, cegas, sorrindo. Sorrindo, indo lá para o matadouro, sorrindo lá para ser degolados. Sorrindo, depois vão encontrar solidão, medo, frio. Abandono. Nós escolhemos o nosso futuro. E quando um guia vem para lhe ajudar, quando ele fala para ti, faz um banho, tira essa energia de você, faz uma prece, faz uma prece, por Deus, meu Deus do céu, comece a fazer prece. Comece a buscar boas diretrizes. Não se misture ao mal, porque está todo mundo fazendo mal. Mas as escolhas. Depois que fez, depois que fez, aí tem que aguentar. Aí tem que aguentar ali com honra. Depois que você fez o negócio errado e perdeu, você tem que aguentar firme ali. E fala, não, paguei o preço. Paguei o preço. Tem que aguentar firme. Errou. Aí tem que falar, agora errei. Estava iludido, estava enganado, agora tem que pagar o preço. E fica quieto. Não reclame. Não se revolte. Não bote culpa em ninguém. E pare de se lamentar. Só existe um jeito de corrigir. Fazendo o bem, fazendo o que é certo. Fazer o que é certo. Mas se você não fizer o que é certo, o que é errado continuará instigando você ao erro. Que cada um faça bem suas escolhas. Vocês são livres, tá? Há pessoas aqui que a gente não consegue ajudar. Não dá. A gente não consegue. Há pessoas que a gente tenta, 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 tenta. Você fala, faz isso, isso, isso. A pessoa vira as costas, sai xingando. Já xinga os guias. Aí depois volta. O guia fala, faz isso. É desse jeito. A pessoa sai, não vou fazer nada. O que ele está pensando que eu sou? Mas sai revoltado. E vem aqui e volta. E fala a mesma coisa. O guia fala a mesma coisa para ele. E continua não fazendo. Mas eu preciso de trabalho. Eu preciso disso. Eu preciso de dinheiro. Eu preciso de dinheiro. Eu preciso de dinheiro. Meu problema é dinheiro. É falta de dinheiro. Não. Seu problema não é falta de dinheiro. É falta de sabedoria. Não existe falta de dinheiro. Não existe isso. Dinheiro se cria. Dinheiro se cria. E você cria o dinheiro que você quiser. Se você tiver sabedoria. Aí vem aqui e fala. Então me dá a sua sabedoria, guia. Quem deras. Baiano ou qualquer outro guia. Tome aqui a minha cabeça. Bota na tua para tu pensar. Não cabe. Não cabe. Mas o guia pode te ajudar a você se desenvolver. Se você tiver a paciência que ele teve. A humildade que ele teve. Para ele se tornar o que ele é. Aí um dia tu vai descobrir. Que seu problema nunca foi dinheiro. Seu problema nunca foi desemprego. Não é. Seu problema não é esse. Seu problema são as coisas que você pensa. Que você sente. Que vai criando dia após dia. Coisas ruins para a sua vida. O dia que você parar de pensar coisa ruim. Mudar seu sentimento. Não vou mais pensar essas coisas não. Eu vou mudar. Vou rezar dia e noite se preciso for. E vai mudar. E muda. E muda. Aplausos. 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 Aplausos.